Olá gente, hoje vou falar sobre perdão. Tem gente que fala que eu perdoa mas não esqueço, mas na verdade você não perdoa, perdoar tem que esquecer. E por que tem que perdoar? Porque tem ódio, você está com ódio, não tem como amar. O amor não pode ter ódio. Então como que faz para perdoar? Tem gente que fala que não consigo perdoar. Por que? Porque é um negócio que o pessoal faz, o pessoal fez comigo imperdoável. Não existe coisa imperdoável. Vou te falar uma coisa bem simples, que você tem que perdoar certeza, certeza você tem que perdoar. O que que é? Toda mágoa é uma merda. Pode ser uma merda de elefonte. Um grande mágoa, toda ofensa. Toda ofensa é uma merda gente. Precisa perdoar, é simples. Como que você faz, sai de casa e pisou uma merda na rua? Você guarda, leva para casa e pedir para todo amigo cheirar sua merda. Fala, olha, eu pisei na rua, olha aqui, guardei aqui. A pessoa cheira e fala, nossa que horror. Então a primeira coisa é contar com pessoas mais que amam você. Bom gente, não é certo. Então, o que que você faz? A primeira coisa que você pisou na merda, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar. Lavar, limpar e esquecer. Tá certo? Então não tem como não perdoar. Tem pessoas que falam, mas eu posso vingar? Como que você vinga a merda? Número 1. Opção 1. Pisar duas vezes? Sujou mais gente, não dá. Sentar em cima? Não, não dá também. Vingar. Fazer outra merda em cima da merda? Não faz diferença para merda. Merda por si só, ele é merda. Não está nem aí com você. Entendeu? Então, gente, perdoar é lavar, limpar e esquecer. É liberdade. Na verdade, não é que a pessoa fez algo contra você, não merece ser perdão. Mas você não merece guardar essa sujeira. Você merece se limpar cheiroso. Não é? Basta lavar, limpar e ficar cheiroso de novo e começa a sua vida. Não carrega isso, não carrega essa merda por sempre para a sua vida. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.